E aí, nigga em favela do original É o AKBIT, porra Diretamente é Restor de Lovefuck Restor de Lovefuck REC da onde eu vim, não sei vocês Era só fome, eu e mais três irmãozinho pequeno E o madeiro tinha molhado Que a fome me fez, mas não virei Refém da escassez, até na chuva eu fui pra luta E o crime vem me adotar E se der certo, eu vou sair do corre Eu vou ficar firmão Vou aposentar de vez, minha gló Que o mãe e a senhora Veloso, eu vou sair do corre, do corre Aposentar de vez, minha gló Que o irmão e a senhora não vai chorar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar roubar Eu vou sair do corre, do corre Aposentar de vez, minha gló Que o irmão e a senhora não vai chorar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar roubar Eu vou sair do corre, do corre Aposentar de vez, minha gló Que o revog A senhora não vai chorar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar roubar 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 É o Akabits, porra! É que da onde eu vi Não sei vocês Era só fome Eu e mais três irmãos Em pequeno madeiro e te amolhar Que a fome me fez Mas não virei refém da escassez Até na chuva eu fui pra luta E o crime vem me adotar E se der certo Eu vou sair do corre Eu vou ficar firmão Vou aposentar de vez, minha gló Que o irmão e a senhora Veloc eu vou sair do corre, do corre Aposentar de vez, minha gló Que o irmão e a senhora não vai chorar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar roubar Eu vou sair do corre, do corre Aposentar de vez, minha gló Que o irmão e a senhora não vai chorar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar roubar Eu vou sair do corre, do corre Aposentar de vez, minha gló Que o irmão e a senhora não vai chorar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar roubar E aí, Nick, em Favelada Original E aí, Nick, em Favelada Original Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar mais traficar Eu não vou precisar mais traficar